É, o índio velho era posteiro numa estância e tomava conta lá do posto do fundo, mas lá no asbibó com uns tintiaco velho e bravo, né? Lá no fundo do campo, bem no fundo da estância. Tomava conta daquele pedaço de campo, cuidava dos bichos. Morava num ranchito de torrão e coberto de Santa Fé pra ali levar a vidita dele. Homem simples. Trabalhador, honesto, de paz. Era um homem de muita paz, né? A companhia, na parceria, era um radiosito, né? Ele escutava a Record, o programa do Zebetio à noite, né? E na madrugadita, o Teixeirinho. Essa era a vida do homem. Matiando, solito, escutando o Teixeirinho. Lá pelos domingos rodeia o Coringa. Solito e Deus, naquele rincão. Era tanta solidão, minha gente, tanta solidão. Aquele rádio velho funcionava de vez em quando, tinha que dar uma poupada nas pias, né? Até um camundonguinho que vinha catar os farelinhos de bolacha nos pés do vivente, foi se amansando, foi se amansando com ele. Se amansou de tal maneira que já subia pela bombacha, já subia lá pelo ombro, descia no bolso da raqueta e ele botava a boia ali pro ratinho. Se amansaram, viraram parceiro, ele aquele camundongo. Botava a bolachinha ali, o ratinho comia ali no bolso, ele vertia. E como disse, era um homem de paz, né? Era um homem muito sossegado. Mas quando bebia, ele ficava meio enjoado. Ah, ficava. Despertava o guapo, né? Que andava meio quieto por lá, no vivente. Certo orinha. Entrei no bolicho, jogava um truco, jogava um sol. A cancharia é bocha por lá, né? E entre um cartário e outro, entre uma bochária e outra, né? Tomando umas canhas e trelefe. Tomavam a canha e despejavam ela no bolso pro ratinho. Tomavam mais um trago, um pouco no bolso pro ratinho. Se empedrou o homem verde. Pegou a borracheira. E despertou a valentia. Arrancou-lhe uma daga na cintura. Deu um planchaço no balcão. E prendeu-lhe o grito. Porque aqui nessa bodega não tem macho pra trançar o vacão comigo. E o ratinho saltou do bolso. E gritou. E se tiver algum gato, é puto.